Obrigado presidente, obrigado, 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 eu acabei de levantar de uma oração agora agradecendo a Deus. Eu comecei essa oração do dia 6 pro dia 7, tava eu, tava Ana Paula Henkel, uma amiga, lá na casa de uma amiga da Ana Paula, um amigo meu que é pastor também, estávamos orando, colocamos a bandeira, começamos a orar. Eu sabia, quando eu peguei aquele microfone na Paulista, a primeira coisa que eu falei, que nós estávamos travando uma batalha espiritual, era uma guerra espiritual. E hoje eu vejo você se apresentar um homem altamente equilibrado, altamente estadista e não golpista, porque pra quem não sabia, a esquerda tava assim, vai, 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 o povo, o Brasil já entendeu, o mundo já entendeu que o povo tá com você, o que aconteceu na Paulista, o que aconteceu em Brasília, os caminhoneiros. Então o primeiro recado é que o povo estava contigo, legal. Agora o segundo é, vai, culpa a briga deles, da indignação deles, entra com o caminhão do STF. E era só isso que faltava pra o senhor ser impeachment. Que aí estaria ali um comandante da anarquia, né, e na votação do impeachment, todos contra você. E aquilo que a gente tá clamando por liberdade, perderíamos o nosso capitão, o nosso presidente. Então se alguém aqui ficou indignado de ver o senhor recuar, é que o senhor se mostrou estadista. E sendo estadista, e não um cara anarquista, com aquela coisa toda do quebra-quebra. Então na guerra civil, você evitou morte de pessoas, evitou sangue de pessoas, evitou que um filho tomasse um tiro, evitou a bagunça, você sempre disse que ia trabalhar nas quatro linhas da constituição. Então se alguém vai dizer, não, tinha que chegar, vou falar a verdade, era a minha vontade. Era a minha vontade, e que prenda os caras, e que quebra tudo e tal. Mas aí eu comecei a orar, eu falei, cara, se isso acontecer, nós vamos perder o nosso presidente. Então acredito de uma forma muito inteligente, muito sensata, e você mostrou equilíbrio. Quando você, eu só preciso entender nessa peça do xadrez, porque pra quem não sabe, um militar como o nosso capitão entende de Sun Tzu, a arte da guerra. Entende de jogo de xadrez, e tem generais em volta que são altamente estrategistas. Eu sei que tem uma carta na manga, daqui três, quatro dias nós vamos descobrir alguma coisa. Alguma coisa vai surgir, não tenho dúvida, por isso eu não recuo um milímetro do carinho, do amor e da credibilidade que eu tenho em você, Jair Messias Bolsonaro. Eu só agradeço a Deus porque o senhor entendeu que a esquerda estava clamando por aquilo que a direita quer. Vamos lá, toma atitude, e quebra tudo e tal. E você tá tomando atitude com a mente de Cristo. Porque se alguém quer essa anarquia toda, que vá ficar pra esquerda, cara. Que é lá que queima pneu, é lá que agride pessoas, coloca um pano na cara, só fica com sopa pra ninguém ver e sai depredando tudo. É na esquerda, não é na direita. Então, se é dentro das quatro linhas da Constituição, e se você criou o sinal no dia 7 de setembro, você teve. Então, eu acho que com quem tem que ser tratado agora sabe que não tá lidando com o Jair do Datafolha, do segundo lugar no Ibope. Já sabe que o buraco é mais embaixo. E você, com essa mente brilhante, me surpreende, me deixa mais fã, conta comigo com as minhas orações. E muito obrigado por essa carta, muito obrigado pelas palavras de consertar e colocar o trem nos trilhos, até do momento do calor, do que você falou contra o STF. E eu falei muito mais, eu xigaria a eternidade o STF. Mas não se trata de nervos à flor da pele. Se trata de inteligência emocional. E você deu uma aula pra gente. Quem não entendeu isso, quer pular fora, não quer mais votar no Bolsonaro, pule fora. Essa peneira até é bom pra gente saber quem é e quem não é. E estamos com o senhor. Fechado contigo, capitão. Beijo. Um abraço. Obrigado.